Fala galera mais um vídeo do canal Mateus Máquinas e Motores estou aqui com o equipamento que eu vou estar mostrando para vocês o novo equipamento da Steeway KA-120R para vocês ver essa aqui é uma máquina que foi adquirida pelo meu pai ele comprou já está usando já fiquei de gravar um vídeo não consegui agora que ele trouxe para nós dar uma geral mostrando para vocês aí já trocamos o filtro de ar situação que já estava o filtro para vocês ver tudo preto esse equipamento galera é uma é um motor de 1.9 1.8 cavalo para vocês verem ele é usado com vários implementos pode usar o da motopoda aqui ó com esse equipamento aqui ó para vocês verem fazer poda em árvore tem o densador de café tem o que pode usar nesse equipamento também tem a podadeira tem o motocultivador então é uma maquininha muito muito boa por sinal meu pai usa para roçar pasto galera e a maquininha tem se comportado muito bem por sinal vou dar uma partida para vocês ouvir o barulho dela que está aqui ó a 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 pra vocês verem, maquininha muito boa, KA-120, KA-120 Steel, modelo novo aí que saiu aí no mercado, antigamente era o KA-85 que tem ainda, mas a Steel agora lançou esse modelo mais potente aí, pra vocês verem, meu pai tá usando pra roçar pasto, pessoal, e ó, máquina que tá aguentando um tranco, máquina muito boa, pra vocês verem, já ralou aqui, marcou aqui, que ele carrega na moto, mas falta um pouco de cuidado da parte dele, mas tá tudo certo, pra vocês verem, galera, estamos ainda cheios de serviço aí, vai pra vocês verem como lotou de serviço, cortador de grama aí, ó, VAP, tem bastante serviço aí, graças a Deus, aquela, uma roçadeira FS-220, eles já estão fazendo orçamento, e é isso, galera, dá um like aí no vídeo, Deus abençoe a vida de vocês.